Ao estudar Bioquímica na Uminho, conhecerás os processos essenciais para a manutenção da vida. Terás disciplinas nas áreas da Genética, Biologia e Metabolismo Celular, Fisiologia, Microbiologia, Química Orgânica e também Ciências de Base como Matemática e Física. Nas disciplinas Práticas desenvolverás competências de trabalho laboratorial. A Bioquímica é uma ciência transversal que te dá acesso a muitas profissões em indústrias ligadas à saúde, cosmética e alimentação. Ou consultadoria ambiental, requalificação de resíduos, apoio à comunidade, além da carreira de investigação. As provas de acesso são Física e Química, mais Biologia e Geologia. Bioquímica na Uminho tem grande componente de aulas laboratoriais, uma equipa docente muito qualificada e excelentes relações interpessoais. Além disso, o ambiente académico da Universidade do Minho é muito integrador.